Polentinha do Arrocha Ela me chamou na casa dela, deixou a janela aberta, tudo certo pra eu entrar Sua mãe saiu, foi no mercado pra comprar um frango assado e a gente no sofá A doida me arrasta pro chuveiro, logo no banheiro, pra deixar molhar Pega o sabonete e o calor, tem barulho lá na sala, o teu pai chegou Relaxa, tá tudo tranquilo, relaxa, não vai ter carro Diz que eu sou profissional, que eu sou teu encanador Relaxa, tá tudo tranquilo, relaxa, não vai ter carro Diz que eu sou profissional, que eu sou teu encanador Ela quer pegar no meu canote Venha, menestrel Ela me chamou na casa dela, deixou a janela aberta, tudo certo pra eu entrar Sua mãe saiu, foi no mercado pra comprar um frango assado e a gente no sofá A doida me arrasta pro chuveiro, logo no banheiro, pra deixar molhar Pega o sabonete e o calor, tem barulho lá na sala, o teu pai chegou Relaxa, tá tudo tranquilo, relaxa, não vai ter carro Diz que eu sou profissional, que eu sou teu encanador Ela já tá tudo tranquilo, ela já não vai ter caô Diz que eu sou profissional, que eu sou teu encanador Ela já tá tudo tranquilo, ela já não vai ter caô Diz que eu sou profissional, que eu sou teu encanador Ela já tá tudo tranquilo, mas não vai ter caô Diz que eu sou profissional, traga a bebida, miro Ela quer tomar banho no meu canote em Mirasmar